A gente fala agora a respeito de uma peça teatral que vai acontecer neste fim de semana, viu gente? É que o Centro Espírita aqui de Três Lagos, o Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, vai realizar um evento neste final de semana, uma peça teatral será apresentada no grupo. Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Neuza do Carmo e a Maria de Fátima, que pertencem ao grupo, e vai dar detalhes pra gente a respeito deste evento. Meninas, bom dia, Maria, bom dia, Neuza, sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada. Na realidade, a peça é dia 3 de dezembro. Ah, 3 de dezembro, no próximo final de semana, né? No próximo final de semana. Nós estamos trazendo a companhia Ramacria, que vem de São Paulo, com a peça teatral Diálogos de Luz. Ela é um drama biográfico, baseado numa obra do Chico Xavier, que conta, ela é criada, assim, num diálogo que existiu entre o doutor Bezerra de Menezes, ele é conhecido no meio espírita principalmente como médico dos pobres, ele foi no início do século XX, um pouco antes do início do século XX, com o padre Amaro, que no nosso conhecimento era uma das reencarnações de Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, né, no Brasil. E houve esse diálogo, então a peça gira em torno desse diálogo. E quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha interesse, pode ou é só para quem frequenta o centro? Como que funciona? Não, não. É para qualquer pessoa, tanto que é uma arte, né? E como a arte, ela fala a todos, né, fala nas fibras da nossa alma, as nossas emoções, e portanto ela é bem mais fácil de se assimilar, porque às vezes você fica numa palestra uma hora e não compreende o que um drama, uma vivência de cinco, dez minutos de fala para uma vida inteira, né? Então a arte, ela tem esse dom. E todas as pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mesmo simpatizantes, ou mesmo que nunca tenham tido nenhum contato, elas com certeza compreenderão, porque a arte tem esse dom de falar a nossa alma. Exato. Maria de Fátima, as pessoas interessadas, como que elas devem fazer? Tem um convite, a venda? Nós estamos vendendo os ingressos no Grupo da Fraternidade, em alguns pontos da cidade, né? Nós temos a venda online também. E é só procurar no Grupo da Fraternidade, na livraria ali no centro, Leopoldo Machado. Em vários pontos nós temos essa distribuição e essa venda, né? Liberado para qualquer idade, né? E como a Neuza falou, a arte, assim como a música. Exatamente. A gente tem a nossa música aqui, né? Todo mundo tem aquele sentimento e é universal, a arte é universal. E trazendo nesse contexto, né, da doutrina espírita, que também, na verdade, a gente fala doutrina espírita, mas na verdade é a religião, né? É a união. Vai falar de Deus, do único foco, que é Jesus, o amor, a fraternidade, o perdão, é o que a gente está precisando hoje. Exatamente, é isso que eu ia dizer, é o que nós estamos precisando, né? Isso aí. Exato. E qual que é o valor do convite? Olha, os ingressos estão sendo vendidos a 40 reais até o dia e depois no dia, né, na portaria, 80 reais. E tem uma capacidade de público, tem um limite de pessoas? Quantos ingressos foram colocados à venda? Nós estamos com 300 ingressos, né? Então, para a população, quem quiser participar, sejam muito bem-vindos à Casa de José Xavier. E como que está o centro, o grupo, vocês continuam com as reuniões, quais são os dias que acontecem, como que tem sido a visita, enfim, a participação das pessoas? Como tudo, acho que após pandemia, parece que as pessoas deram uma mornada, né? Eu falo, não estão tão... Mas, graças a Deus, nós conseguimos voltar todas as reuniões, todos os estudos, todas as palestras. Nós temos palestras públicas às quintas-feiras e sábados, às 19 horas, aberto a todos os públicos. Temos os estudos da doutrina sistematizado, temos reuniões, temos passes também. Os passes sempre acontecem às 18 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sábados. Antecede um pouco com a leitura e um estudo do evangelho por 15 minutos. Então, a pessoa chegando lá umas 17h30, 17h45, tem o evangelho que antecede o passe. Daí o passe das 18h às 18h30. E nas quintas e sábados, palestras públicas, evangelização infantil. Infanto e juvenil, né? Infanto e juvenil, aos sábados também temos os estudos tematizados, nas quartas-feiras à tarde, para quem também... Só que os estudos, eles estão já finalizando, né? Então, geralmente, no próximo ano, lá para fevereiro, a gente já faz as novas inscrições, as pessoas já podem reiniciar. E tem muita gente participando, assim, desses estudos? Tem muita gente curiosa, né? Querendo conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Exatamente. Porque a doutrina, ela nos vem falar da espiritualidade, né? Da nossa sobrevivência após a morte do corpo físico. Então, tem muitas pessoas que têm curiosidade, sim. Tem procura. Eu diria que está um pouco menos que antes da pandemia. Mas, com o tempo, nós retomamos em agosto de 2021 os trabalhos, né? As palestras, os passos foram antes, tomando todos os cuidados que a Anvisa preconizava, né? E ao longo desse tempo tem aumentado. Graças a Deus, acredito que para o ano que vem mais ainda. E principalmente porque muitas pessoas passaram por esse quase-morte, por separação de entes queridos, né? E mesmo doenças bem graves. Então, eu acho que nesse momento a dor, ela nos fala mais, né? E as pessoas ficam querendo... E aí? O que acontece depois? Geralmente tem muito disso. As pessoas passam a procurar principalmente essa doutrina espírita quando perde alguém, né? Quando alguém morre e as pessoas ficam ali querendo saber o que você está colocando. E as pessoas acabam procurando, né? O grupo de vocês, né? Exato. E ela é consoladora. A doutrina é consoladora. Porque ela vem nos dizer que não acabou. Não acabou tudo. A pessoa continua viva. Só não está no corpo físico, né? Mas você pode se comunicar dependendo das condições. Você pode ter fé que vão se reencontrar. Que a pessoa continua viva. Que ela continua bem. Que ela continua te amando. Você não está sozinho. Ela também não está desprotegida. Todos estamos sobre a proteção divina, né? Então, isso é muito consolador do que a ideia de que acabou tudo. Nunca mais eu vou ver a pessoa. Fica com aquele peso, aquela tristeza, né? No coração ali. Então, acho que traz um pouco de alívio, né? É como diz o Mestre Jesus, né? Há várias moradas na casa do Pai. Então, hoje, nós estamos com esse corpo aqui na Terra, né? A pessoa desencarnou, faleceu. Ela está em outras moradas perto do Pai, junto a nós, né? Pelo sentimento, pelo... Basta a gente acreditar e ter fé, né? Os laços não foram rompidos, né? Legal. Legal. Bacana a gente sempre falar de religião, né? A gente aqui, eu sempre falo que a gente respeita todas as religiões. Isso é muito importante. O importante é ter fé e acreditar no Jesus, conforme vocês colocaram. Então, vamos reforçar o convite aqui. No próximo final de semana, dia 3 de dezembro, vai ter essa peça teatral. No grupo da Fraternidade Espírita, né? Francisco Jogés Xavier, né? Aqui em Três Lagos, que fica aqui na Azulei de Pé-Esta Box, né? Isso. É centro, né? É próximo ali à Igreja Matriz. É, local de fácil acesso. Exato. Então, quem quiser comprar o convite, já com antecedência, é só entrar em contato com vocês. Exato. Então, nós temos o cartaz afixado em alguns lugares da cidade. Nele mesmo tem um QR Code, que dá para comprar online também, pelo cartão de crédito. Ou, se for lá no grupo, a partir das 17h30, tem os atendentes lá vendendo. Ou a gente mesmo, no cartaz, tem meu telefone, se tiver alguma dúvida. Tá certo. Aí, nós vamos deixar dois ingressos com você, para você fazer o sorteio. Ah, que legal. Vamos fazer o sorteio, então. Vamos fazer na segunda-feira, porque agora já são 7h43. Então, a gente vai sortear ao longo da semana esses dois convites, que o pessoal está disponibilizando para a gente. Aí, você pode participar, você que tem interesse em participar dessa peça teatral. A partir da semana que vem, a gente vai divulgar mais. Aí, você pode participar com a gente, entrar em contato, que aí a gente sorteia ao longo da semana. Eu quero agradecer, meninas, pela presença de vocês, tá bom? Nós que agradecemos a parceria e sempre nos ajudando. Estamos à disposição. Portas abertas, tá bom? Obrigada.